Pessoal, olha só, seguido, muitas pessoas entram em contato comigo e dizem assim pra mim, Flávio, eu preciso do coelhinho assim o menor, o menor que eu tiver, porque a minha casa é muito pequena. E gente, quando a pessoa me fala que a casa dela é tão pequena assim pra ter um coelhinho, você sabe o que eu imagino, qual é o tamanho da casa dessa pessoa assim? Vou mostrar pra vocês agora. Cara, eu penso que a casa da pessoa é desse tamanho. Ei, gente, já aconteceu com vocês aí, o pessoal perguntar, né? Não, minha casa é muito pequena, né? Pra ter um coelhinho, então tem que ser o menor. É aí que a gente fica pensando, será que a casa da pessoa é desse tamanho?